Olá, lindas e lindonas! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu trouxe a minha primeira make com meu cabelo novo, gente. Sim, eu estou de cabelo preto agora. E aí eu trouxe uma make, gente, super linda, nos tons... Olha só esse tomzinho cintilante maravilhoso que está na minha pálpebra. E então eu trouxe uma make, assim, bem brilhosa, bem também, sabe, bem glam mesmo, mas não deixando ser uma coisa muito forte, porque vocês sabem que eu sou muito fã de make bem basiquinha. Então eu trouxe essa make e eu espero muito que vocês gostem. Eu amei essa make, gente, eu achei muito linda. Gostei muito do brilho, passei bastante iluminador, que é pra combinar agora, gente, que eu tenho que dar, ó, uma iluminada. Bom, gente, se quiser ver esse vídeo é só continuar assistindo. Antes, clica no gostei pra me ajudar na divulgação desse vídeo, se inscreva aqui embaixo no meu canal e me segue lá no Instagram que eu vou estar esperando vocês com as minhas fotinhos novas. Ok? E é isso aí, gente, bora ver o tutorial dessa make. E é isso aí, gente, bora ver o tutorial dessa make. E aí, gente, bora ver o tutorial dessa make. E aí, gente, bora ver o tutorial dessa make. E aí, gente, bora ver o tutorial dessa make. E aí, gente, bora ver o tutorial dessa make. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto